O Mercado Livre, ele vai utilizar uma coisa chamada Algoritmo. Pra quê? Pra que os anúncios que vão aparecer ali no campo da busca sejam os anúncios mais acertados possíveis. Pra quê? Pra fazer venda. Tá? Então o Algoritmo quer que a plataforma impor banana, apareça banana e a melhor banana possível. Do melhor vendedor possível, ali naquela primeira página. Do vendedor com mais relevância. Anota essa palavrinha aí, tá? Re-le-vã-cia. Vende no Mercado Livre quem? Quem tem a maior relevância. E qual é o indicador? São os indicadores que o Algoritmo entende. Ele tem vários indicadores. Se isso, faz isso. Se não, faz aquilo outro. Se isso, faz isso. Se não, faz aquilo outro. Tem vários indicadores. Várias perguntas que o Algoritmo do Mercado Livre faz pra entender. Se sua conta é relevante o suficiente pra aparecer aqui nessa busca, sim ou não. Então ele tem várias perguntas. E a coisa mais importante, o indicador mais importante no Mercado Livre, são dois indicadores. Você vai anotar aí. 1. Indicador número 1. Seus anúncios precisam receber visitas. Anota aí. Seus anúncios precisam receber visitas. E número 2. Seus anúncios precisam vender. A sua conta precisa de visitas. E a sua conta precisa de venda. Aí, vem uma questão. Josué, esquisito isso. Porque eu tô começando lá no Mercado Livre. É o Mercado Livre que vai mostrar os meus anúncios. Eu não sou relevante. Como é que eu vou ter visita? Como é que eu vou ter venda? É isso que faz virar a chave do jogo lá no Mercado Livre. Pra qualquer negócio. Você tem como levar visitantes pra os seus anúncios. Por conta própria. Por quê? Você não vai cadastrar os seus anúncios, cruzar os braços e esperar o Mercado Livre mostrar os seus anúncios. Porque ele não vai mostrar. Ele não vai mostrar. Ele vai demorar meses. Então, você vai fazer o quê? Você vai forçar isso. Com os seus próprios punhos, você vai levar as pessoas pros seus anúncios. Vai ser criativo. Tem duas maneiras de você levar essa pessoa pros seus anúncios no Mercado Livre. Preste atenção. Duas maneiras. Gratuita e paga. Gratuitamente. Vamos lá. Vamos falar gratuitamente? Você tem Instagram? Tem? Então, você vai fazer uma postagem no Instagram. Um stories no Instagram. Você vai falar do seu produto no Instagram. E aí, você vai colocar. Olha, pessoal. Tô aqui fazendo uma promoção porque a gente tá ativando a nossa conta lá no Mercado Livre. Nossa conta profissional no Mercado Livre. Da nossa empresa lá no Mercado Livre. E nós estamos fazendo uma condição exclusiva. Pros nossos clientes aqui do Instagram. Então, se você que tá acostumado a ver esse produto nosso por 100 reais, somente essa semana, esse produto tá por 79 reais e frete grátis pra todo o Brasil. Então, arrasta pra cima e aproveite. O que que vai acontecer? As pessoas vão fazer o que? Arrastar pra cima. O que que vai acontecer? Ela vai ser direcionada lá pro seu anúncio no Mercado Livre. Visita. E você tá levando o cliente qualificado, né? Então, o que que vai acontecer também? Venda. E aí, você vai começar a interagir com o algoritmo do Mercado Livre. Tá entendendo? Você pode fazer isso via postagem. Ah, clica no link da bio. Ah, Josué, eu não tenho um arrasto pra cima porque eu tenho menos de 10 mil seguidores. Beleza. Então, clica no link da bio. Você tem lista de WhatsApp? Pois é, você pode fazer isso também. Mesma coisa no WhatsApp. Você pode mandar o link do seu produto nos grupos lá do Facebook. Você pode criar um anúncio no Facebook Marketplace. A pessoa vai entrar em contato com você. Você vai negociar com ela no chat. Você vai mandar o link do seu produto. E aí, essa pessoa vai clicar no seu link. Visita. Vai comprar o produto com você no Mercado Livre. Venda. Estão sendo criativos? Estão pegando aí a linha de raciocínio? Olha só. Isso aqui, cara. É o que faz contas que começarem do zero do Mercado Livre virarem Mercado Líder em pouco tempo.